Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Deputados e Deputadas. Como sabemos, a Croácia é um dos Estados-membros mais recentes, que saiu da sangrenta Guerra dos Balcãs na década de 90 e justamente após vários anos de negociações aderiu à União Europeia. Começamos nós, PSD, por desejar as maiores felicidades a esta Presidência, bem como ao primeiro-ministro Pekovic, para liderar os destinos do Conselho num contexto, obviamente, de cooperação e respeito mútuo entre os Estados-membros. A Presidência Croata tem como mote muito forte uma Europa no mundo de desafios, uma Europa forte, que é mais atual que nunca. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros elencou as quatro prioridades da Presidência Croata, uma Europa que desenvolve, que liga, que protege e que é influente, e numa era de transformações digitais que estão a moldar para sempre as nossas vidas. Eu diria que a União Europeia se depara com desafios na economia e num mundo de trabalho verdadeiramente importantes. Falamos concretamente em soberania digital, que significa ter em conta a capacidade que a Europa deve ter para fazer as suas próprias escolhas, é evidente, mas sempre com base nos seus próprios valores e respeitando as suas próprias regras. Sobretudo numa era em que os algoritmos interferem com as nossas vidas e as questões de segurança e de privacidade das pessoas estão também na ordem do dia. Assim, nenhum setor pode dar-se ao luxo de crescer à margem do conhecimento tecnológico e agora mais do que nunca, e sobretudo na saúde pública. A primeira questão é de ordem conjuntural. A Europa e o mundo, não se fala noutra coisa nos últimos tempos, estão confrontados com o surto do Covid-19, que já contaminou os mercados financeiros, as bolsas e alastrou a mais de 100 países. A Itália e a França caminham para a recessão técnica e o coronavírus, e perdoa-me a expressão, já limpou alguns bilhões de euros das bolsas mundiais. Senhor Ministro, teme que a presidência croata possa ficar refém desta situação de saúde pública, que é também um texto à União Europeia e obviamente a todos os Estados-membros. Como espera proteger a nossa economia deste problema, que aliás já motivou reuniões dos Conselhos, do Conselho do Ministro da Saúde e da própria OMS, e que vi hoje, aliás, com muita satisfação, que o Conselho Europeu reuniu por teleconferência, sendo que a equação tecnológica começa a entrar também neste tipo de emergência. É que a crise, digo eu, atacou o governo, onde ele mais se desleixou, na saúde. E não se pode pensar em enfrentar uma situação extraordinária com medidas meramente ordinárias. A minha segunda questão é no âmbito político, social e humanitário. Já aqui foi referido que a Turquia, neste momento, está a fazer uma chantagem inaceitável com a União Europeia, ameaçar, abrir as suas fronteiras, designadamente fronteiras que pertencem ao território da União Europeia, nomeadamente a Turco ou a Grega, quando em 2016 recebeu montantes financeiros volumosos para justamente combater a passagem clandestina destes migrantes para o território da União Europeia. E atenção, são cerca de 3,5 milhões de refugiados sírios que vivem neste momento na Turquia. Já foi promovido apoio financeiro à Grécia, reforço da Frontex, mas o que espera, Sr. Ministro, no caso da presidência croata, mais uma vez uma expressão, não consiga ter conta da batata quente e a passe para a presidência alemã e, eventualmente, ainda nos venha ter à mão no princípio do próximo ano em que exercemos a presidência. Concorda que esta questão é uma questão complexa e que não basta atirar dinheiro para cima destes problemas? E já agora, como é que estamos em relação à recepção de migrantes que dissemos que íamos receber menores não acompanhados? Quantos, como e com que meios? Terceiro e último ponto, a convergência real de Portugal em relação à União Europeia. O Fórum da Competitividade prevê que o crescimento do PIB abrande para 1,7% este ano e para o próximo ano. E propõe uma criação de um grupo de trabalho justamente para analisar os maus resultados que Portugal face aos estantes países da coerção. É contraditório e preocupante que o Governo enche a boca falando sistematicamente de convergência real com a União Europeia, mas prevê-se que em 2024 Portugal passará a ser um dos quatro países mais pobres da União Europeia. Sabem quantas vezes é citada a palavra convergência no programa deste Governo? 16 vezes. 16 referências à expressão convergência no contexto da União Europeia e da zona euro. É sobretudo em clima de crise que o Governo deverá demonstrar aquilo que vale, uma vez que não vai contar com a popularidade fácil do período de um virar de página de austeridade que aliás foi feita, recorde-se aqui, pelo Partido Social Democrata. Em 2020 e em 2021 a Espanha vai crescer menos, só a Espanha vai crescer menos que Portugal, devido a uma série de desigualdades, de falta de oportunidades, de falta de vontade política. E vai ser para o Governo este o teste do algodão. O otimismo irritante não passa disso mesmo, um estado de espírito. Portugal não é o país das maravilhas, mas o país do fracasso das políticas socialistas. Para Alice bastava sonhar com algo mais, para esse sonho de se tornar realidade para os portugueses, é preciso apresentar resultados. E desta vez, Sr. Ministro, tenha-se que certeza que se a culpa não for do PSD, o Governo vai rapidamente encontrar um outro bode expiatório. Muito obrigada.